Ô, ar-i-á-rayo, opa, opa, opa Ô, 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 ar-i-á-rayo, opa, opa, opa Eu quero pelo coral, mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado, eu quero ver samba Esse samba que é disco de maratato universal Samba de preto velho, samba de simpatia, samba de preto tudo Mas que nada, o samba como historial Você não vai querer, hoje é que o final Música 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 Música